Olá, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa blusinha, esse top, né? Reaproveitando uma calça que eu tinha. Eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. A ideia do vídeo é mostrar que você pode reaproveitar coisas que você já tem em casa, principalmente se é uma peça que você gosta muito do tecido, por exemplo, como eu gostava do tecido dessa calça, porém, eu queria uma blusinha nesse tecido, né? E vi até de comprar tudo, mas o preço, assim, tava bem alto. Então, eu pensei, por que não eu mesma fazer a minha blusinha e decidi me aventurar, tá? Às vezes é um tecido, uma estampa bonita que você não vai mais encontrar. Você pode reaproveitar e fazer uma outra peça. Então, eu espero que vocês gostem. É uma ideia pra economizar, reutilizar material, né? Ajudando, assim, o nosso meio ambiente. E uma ideia também muito minimalista. Bom, gente, essa é a calça que eu vou transformar. Ela é um estilo capri. Quanto maior e mais comprida a sua calça, melhor, porque você vai ter mais tecido pra usar. Aí, eu comecei tirando essa parte do zíper, porque como ela é uma calça meio curta, eu quero aproveitar o máximo possível de tecido. E abrir também na parte das pernas. E ficou assim, ela toda aberta. Então, eu vou ter que fazer o máximo possível pra que esse tecido renda, tá? Se você tiver uma calça, de repente, de boca larga, ou uma calça de número maior que você achou num brechó, de repente, você vai ter bastante tecido. Retirei os bolsos também. E aí, eu vou cortar numa linha reta, bem rente, a linha do bolso. Tá? Pra que eu tenha um tecido liso pra aproveitar. E aí, separei as duas pernas, né? Uma da outra. Ficaram duas pernas do mesmo tamanho. E aí, eu peguei uma blusinha minha pra me basear. Porém, essa blusinha, ela estica. Eu não posso, assim, fazer o tamanho certinho dela. E outro detalhe mega importante. Quando a gente for fazer o molde, tem que deixar uma beiradinha. Porque você vai fazer as barras, você vai fazer as emendas. Então, tenta deixar, assim, um centímetro, um centímetro e meio na volta, no contorno da blusinha. Se você quiser, pode medir com uma régua ou com uma fita métrica mesmo. Mas, eu fui fazendo aí, meio que a olho, e acabou dando certo, tá? Então, não esqueça dessa margem aí, que é a margem da costura. Aí, ficou assim o meu molde. Você pode usar alfinetinhos pra te ajudar, porque o tecido fica bem mais no lugar certinho, né? Então, eu usei um ou outro molde na outra perna pra ficar do mesmo tamanho certinho, tá? E as sobrinhas da parte de baixo da perna, né? Da canela, eu cortei esses quatro quadradinhos. Peraí, que eu já vou mostrar. Primeiro, esse daqui era o cos da calça. Lembram do cos? Eu vou usar pra fazer as alças da blusa. E esses quadradinhos aí, quatro quadradinhos, eram da parte de baixo da perna, tá? Então, eu vou colocar eles na lateral do top. Então, eu vou emendar um no outro, e depois nas laterais da blusa. Você pode medir certinho aí no seu corpo, a parte do seu busto, do peitoral, pra você fazer no tamanho certinho, tá? Pra não ficar apertada a blusinha. Olha, aí eu vou emendar ambas as laterais aí. Depois, conforme eu for costurando, vocês vão ver como que ficar. Vai ficar, mas não tem segredo, é simplesmente porque o tecido não é suficiente, tá? Olha, assim, costura na parte, numa das partes, né? Na frente, ou nas costas, e depois na outra, emendando. Já, já eu vou mostrar pra vocês o pontinho, como que é. Porque, ah, detalhe, gente, eu vou fazer tudo à mão, porque eu não tenho máquina de costura. E eu amo costurar à mão. Só que, se você for fazer na máquina, você vai fazer muito mais rápido, tá? Porém, eu não me importo, pra mim é um, tipo, um hobby. Então, eu gosto mesmo de costurar na mão. E quem não tiver máquina de costura, vem comigo, que eu já vou te ensinar um pontinho super simples. Que você pode fazer tudo também na mão. Não pense que porque você não tem máquina, que você não vai poder fazer as suas peças, tá? Então, é isso. Já, já vocês vão entender melhor essa parte aí da lateral. Se você quiser, você pode usar um tecido diferente também, pra dar um charminho, ou um floral, ou alguma outra estampa que você tenha. Na lateral, também vai ficar muito legal, tá? Então, depois que você tá com a linha na agulha, né? Uma, coloquei linha dupla na agulha, aí fica essa rodinha aí embaixo. Aí, você simplesmente coloca, deixando um espacinho no tecido, olha, desse jeito. Aí, puxa e passa dentro do circulozinho que formou, pra você prender a linha no pano, tá? Aí, a gente tá começando. E o ponto, ele é muito básico, muito simples. Olha, você coloca no último buraquinho que tem lá, você coloca, deixa novamente um espacinho. Olha lá, e puxa a linha. Aí, você volta atrás pra cobrir esse espaço entre os dois buraquinhos. Com a linha, ó, você volta no último buraquinho e já deixa mais um espacinho pro próximo ponto. E assim, você vai indo. Se você não pegar de primeira, vai dando replay nessa parte do vídeo, ou coloca em câmera lenta que você vai conseguir, tá? E esse pontinho que eu usei pra tudo, pra fazer as emendas, pra fazer as barrinhas da blusa, pra pregar a alcinha. É um ponto realmente muito fácil de fazer. E aí, eu tô com uma agulha mais grossinha que eu tenho. Que isso também facilita muito o seu trabalho, só que depende do tipo de tecido, né, que você vai trabalhar. Aí, aqui, hoje eu costurei boa parte da blusa, né? Olha aí a lateral, gente, como que ficou. Não tem segredo, tá? Você só tem que se atentar ali naquela parte da cava, embaixo das axilas. Porque ali, você faz uma dobrinha, né? Ó, como que ficou aí o acabamento. Você ficou uma dobrinha pra ela entrar embaixo da axila. E você põe a lateral entre aquele espacinho ali, tá? No fim, vocês vão entender tudo certinho. E ficou assim a minha blusinha pelo avesso, pessoal. Ficou bem mesmo do jeito que eu queria o modelinho. Ó, essa daqui é a lateral com a emenda. Imagina um floralzinho aí, hein, gente? Ia ficar lindo também. Ia ficar uma blusinha super diferenciada. Olha, ali a parte da gola, né? A parte das axilas, como que ficou. Né? Olha aqui a forma que eu preguei as alcinhas. Você pode pedir pra alguém te ajudar na hora de pregar a alça também. Medir no seu corpo. Pra alcinha não ficar caindo, tá? Mede bem na parte do busto. Pra você saber que vai ficar certinho. E na hora de você cortar essa lateral aí, você já sabe... Qual a circunferência total da blusinha que tem que ficar, tá bom? E assim ficou ela do lado direito. Gente, eu fui fazendo assim o modelo meio... Como que foi surgindo, mas era bem nesse estilo que eu queria o modelo da blusinha, tá? Simples, reta. E já já eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou no corpo. Bom, gente, esse foi o resultado. Eu tô usando ela por dentro, tá? Olha aí como que ficaram as costas. Gostei bastante. Bem fresquinha pro verão. Olha como ficou a cava, pessoal, da axila. E ela por fora ficou assim, ó. Ela fica meio estranha pra usar por fora. Ficou um pouquinho papuçada atrás também. Porque ela é um pano que não estica, né? Mas tá valendo. E se você quiser usar ela por fora, sabe o que você pode fazer? Ela num modelo tipo trapézio. Porque aí ela vai ficar bem soltinha. E você pode usar ela por fora. De um jeans, de uma calça capre. Tá bom? Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Eu já estou aqui passando o dia com a minha blusinha. Eu tô bem contente com o resultado. Vou usar muito nesse verão, gente. E é mesmo bem o que eu estava procurando. O legal de você fazer também é que você mesma pode tirar suas medidas. Você faz de acordo com o seu físico, né? Com o seu corpo. Então, é bacana. Além de você passar o tempo. Pra mim, é como se fosse uma terapia. Fazer essas pecinhas, assim. E essas coisas de criatividade. Bom, gente. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Espero que vocês possam ter se inspirado aí. Produzam as suas peças também. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom? Que nós já estamos chegando nos 120 mil inscritos. E eu conto com a sua inscrição aqui pra gente alcançar esse número. Tchau, tchau. E até o próximo.